A engenharia como um todo, ela trabalha no conceito do planejamento, do projeto, da execução e aí da manutenção. Eu vou querer fixar a pergunta nessa questão da manutenção. A gente regularmente discute novos investimentos, discutimos contas de recurso, novas obras, mas nós pouco ou nada investimos na manutenção da nossa infraestrutura existente. Seja no setor de transportes, onde nós observamos inúmeras dificuldades, seja no setor das cidades, e temos aí exemplos recentes, ou mais recentes, talvez seja o viaduto com o problema lá no Marginal Pinheiro, são problemas sérios que muitas vezes levam, inclusive, a acidentes com gravidade, com mortes. Como está se pensando no novo governo essa questão dos investimentos nos diversos setores, mas além das novas obras, das demandas necessárias e legítimas, como você vai trabalhar com a infraestrutura existente, com a manutenção da infraestrutura existente em todos os setores, hospitais, escolas, rodovias, enfim, as obras de engenharia como um todo? Muito obrigado pela pergunta, Cleide. Eu acho interessante porque, nos dois últimos anos no Exército, eu fui o secretário de Economia e Finanças, então eu era o ministro da Economia do Exército, que era chicote o tempo todo, uma instituição, uma nossa, exatamente por causa dos projetos que tinham que ter contratos de manutenção juntos. O gestor público, ele não entende isso, ele não está vendo isso. Então, se eu vou construir determinada obra, no meu contrato tem que estar previsto a manutenção, então, vou botar cinco anos, tem que ter manutenção, depois o contrato vai ser renovado. Então, a minha visão sobre isso é clara, todas essas grandes obras de infraestrutura, elas têm que estar atreladas a um contrato de manutenção. Isso é uma diretriz que nós vamos colocar, pela experiência que nós já temos. Eu vi isso mesmo no Exército, disse que nós, por exemplo, um caso clássico, aviação. A aviação sem manutenção, ela não existe. Então, o código da aviação é o quê? O contrato e a manutenção. É a mesma coisa que nós vamos ter na área da infraestrutura. Se não, cada hora que assumir o prefeito, o governador, vai tomar um viaduto, vai tomar uma ponte, e os problemas que a gente já conhece. Obrigado. 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 Obrigado.